Projeto Verão da TV Cabral e Record Bahia. Sol quente, a temperatura neste momento é mais quente ainda. Professor Jujuba lá em cima, aqui embaixo, grupo de turistas. Dançando, aproveitando, aprendendo os passos. Essa veio da onde? Itapacim. Em Goiás. Isso. Gostando da apresentação do professor Jujuba. Amando. Já aprendendo os passinhos para o verão. É claro, uai. Primeira vez que participa desse evento. Isso. É a primeira vez que visita também a Ilhéus? Não, não. Eu vim quando bem pequenininha agora. Agora é a primeira vez que participa do evento. Isso, isso. E aqui está cheio de turistas. Você também está gostando? Sim. Aprendendo a dançar com o professor Jujuba? Sim. Pronto, minha linda. A festa tem muita gente de Goiás aqui. Você é de Goiás? Sou de Goiás. Gostando da apresentação do professor Jujuba? Ai, maravilhoso. É a quarta vez que eu venho para a Ilhéus. É mesmo? É mesmo. E todas as vezes eu venho na Gabriela e nesse evento. Maravilhoso. Pronto, então você está gostando de participar do evento? Demais. Aprendendo tudo? Tudo que eu posso. É, os turistas aproveitando, dançando. Mas tem muitos ilhéuses também, viu? Muitos ilhéuses. Turistas participando do projeto verão da TV Cabralha Record Bahia. Muitos ilhéuses. Muitos ilhéuses. Tem que ser que está no Rio Verde aí. A galera que merece aprender a vergonha e cobrar essa rir aqui da Praga para curtir o Jujuba. Jujuba.